Olá a todos, estamos aqui na sala de treino da Escola de Judo 1 Delgado, sala de treino equipada pela Boxe PT. Eu hoje queria-vos falar um pouco sobre as oportunidades que temos de treino na área do judo, de preparação para o judo e para desportes de combate em geral. Como vocês sabem, estas modalidades assentam muito no trabalho funcional, uma vez que o combate com o outro adversário implica um conjunto de técnicas que são extremamente complexas a nível da nossa motricidade, implicam um equilíbrio muito grande, uma grande resistência muscular e, acima de tudo, uma capacidade de execução perfeita. Nós hoje vamos falar um pouco de alguns dos elementos que podemos utilizar. Começamos com um exercício que denominamos flexão de judo, que é utilizado com elásticos e que, no fundo, permite ao atleta ter consciência corporal sobre o movimento de agachamento com uma boa báscula da bacia, mas também trabalhando toda a cadeia posterior com os antebraços na parte final. O segundo exercício, já mais difícil, uma progressão avançada, fazer o trabalho com o bozu em formato de flexão, só que utilizando também as pernas e, portanto, isto já é um exercício que já não é um praticante iniciante poderá fazer. A segunda proposta é trabalho específico de antebraços, como vocês sabem, o judo vive muito das pegas, partindo do movimento de posição de base normal, colocar a barra atrás das costas e, portanto, trabalhar ali o antebraço. Finalmente, uma forma um bocadinho mais complexa, usar o bumper e fazemos o transfer do bumper de uma mão para a outra, que obriga também a capacidade de preensão. Este já é bastante mais específico para o judo, porque obriga a agarrar o bumper, acumula bastante ali o antebraço. Podem utilizar os braços mais esticados ou mais encurtados e vão sentir uma tensão diferente no ombro. Bom, espero que tenham gostado das nossas propostas, desafio-vos a experimentar. Estamos a falar de exercícios com uma componente muito específica de judo, mas seguramente que estas progressões de iniciação podem ser úteis para o vosso treino, sejam vocês atletas de alta competição de outras modalidades, de combate ou não, ou mesmo praticantes do dia-a-dia a quererem melhorar a vossa forma. O judo é uma modalidade que trabalha com a força do outro, que implica um grande autocontrole e capacidade de equilíbrio do nosso próprio corpo e seguramente que estas ferramentas podem ser úteis para o vosso treino.